Música Boa tarde galera, aqui é o MVTrix, dono do site Mundo Virtual www.mundovirtual.unicef.net Música Bom, o site ainda está faltando umas videoaulas e umas atualizações novas por causa do novo design da Yacht dele, né, layout Então hoje eu vou estar fazendo algumas videoaulas novas para o site Hoje eu vou estar fazendo uma videoaula de Photoshop Como trocar a roda de um carro Bom, eu tenho aqui duas rodas, né Tenho duas rodas Eu vou botar essa roda aqui nesse carro Ou essa nesse, não mesmo Vou botar essa aqui nesse carro aqui que fica melhor Tá, vamos lá em diante agora Primeiro a gente vai selecionar aqui uma dessas três ferramentas Ferramentas de laço magnético, poligonal ou ferramentas de laço Vou pegar a de laço magnético Ctrl mais para dar um pouco de zoom Eu vou passar toda a roda que a gente quer pegar Se você tiver errado aqui, que ele vai puxar bastante Você vai apertando o delete até ele voltar Poxa aí, essa ferramenta é muito ruim Prefiro essa aqui que é um pouco melhor Bom, eu não vou fazer perfeito aqui Se eu for ser mais rápida Se eu for ser mais rápida Mas e pronto Aí Bom, a nossa roda está acionada A gente vai dar um Ctrl C Ctrl C Ou segurar Ctrl e arrastar para a nossa outra imagem Tá na mesma Bom, agora quando tiver aqui a imagem já A gente vai apertar Ctrl Segurar Ctrl e apertar T Que é para diminuir o tamanho dele Segurando Shift para eu não perder o tamanho da imagem Perder o tamanho original da imagem Lincando com a mãozinha direita A gente vai selecionar aqui Distorcer ou Perspectiva Vamos escolher Distorcer A gente vai ajeitando Vamos ajeitar Forma a nossa roda Ficou legal Mais ou menos Peraí O Ctrl C Pronto Ficar um pouco melhor Ficar um pouco melhor Deixa bem certinho Deixa bem certinho Bom, dá para ver que essa foto é uma montagem Então o que a gente pode fazer para melhorar Vamos dar um Ctrl mais aqui E vamos dar uma apagadinha aqui nos cantos Se você for a ferramenta de borracha Vamos botar aqui em cima Flux Vamos botar em 50 Vamos selecionar Essa Esse Que tem uma bordinha Que vai terminando aos poucos E deixa a indureza zero Peraí um tamanho bom Que vai passar só por aqui mesmo Passando só para dar uma ajeitadinha Precisa passar muito Para ficar melhor Bom, ainda não está muito legal Então a gente pode selecionar A camada da imagem Para apertar Ctrl Bom, eu estou fazendo isso aqui Porque a minha roda Ela não está combinando Com o meu carro Mas no seu carro Você não precisa fazer Então vamos clicar aqui em colorir Não deixa deselecionado Só acrescenta um pouco De luminosidade Bom, ela estava assim E vamos deixar um pouquinho Para parecer mais Com o carro Do jeito que estava antes Vamos diminuir a saturação dela Para deixar mais preto e branco Bom, está aí Nossa roda prontinha Vamos ver Antes Depois Antes Depois Bom, esse aqui não ficou muito certinho Mas só para fazer videoaula mesmo Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Então até a próxima Mais uma videoaula Falou